Quando a gente compara 2002 com 2008, ocorre que esse ano houve uma queda forte no FPM. O presidente Lula disse que ia repor esse dinheiro. Ele assinou ontem a medida provisória, portanto todos os prefeitos vão receber até o dia 25 de maio a diferença que faltava entre o que eles receberam de janeiro a março do ano passado e o que eles receberam de janeiro a março desse ano, que é muito inferior ao que eles pretendiam, esperavam receber. Portanto, pode preparar a conta da prefeitura que até o dia 25 deste mês vai receber a diferença de janeiro, fevereiro e março. O mês de abril e maio vão receber em junho. E a partir de junho, todo mês, vai ter a complementação entre o que recebeu o ano passado e vai receber esse ano. O governo federal está garantindo integralmente o FPM e isso vai ser um alívio importante para a gente tocar esse ano para frente. A outra área que eu queria chamar a atenção, e vejam que junto com o CALC que facilita os convênios e a repactuação da dívida do INSS, que vai ajudar muitas prefeituras a se conveniarem, o projeto da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento, é fundo a fundo. Então, quem tiver as melhores condições vai receber o investimento e é fundo a fundo. Outra área que eu queria falar, a área da agricultura. Essa era uma área da pecuária, a cana vem avançando muito forte, isso também sobrecarrega as cidades, que é muito trabalhador que vai para as cidades sem as condições. Nós queremos fortalecer no Brasil a agricultura familiar e dar condições às prefeituras de trabalharem as estradas vicinais. Então, o governo Lula, eu fiz com várias prefeituras já repasse de um trator ou equipamento, o Ministério da Agricultura está adquirindo 3 mil patrulhas agrícolas para mandar para as cidades brasileiras. Portanto, se preparem para entrar com essa demanda, é uma demanda absolutamente fundamental, que ajuda a agricultura familiar e ajuda a arrumar as estradas de terra, especialmente quando cai uma chuva como essa forte, é um período prolongado, o carro não passa, e é o cidadão reclamando na casa do prefeito direto que a ponte está ruim, tem buraco na estrada, que está com muita lama, enfim, e é aquele sufoco de pressão em cima da prefeitura. São 3 mil patrulhas agrícolas, quem tiver as melhores condições vai receber. Para a área da educação, eu queria chamar a atenção de uma questão para os secretários de educação, que eu acho que vai mobilizar a escola pública municipal e no Brasil. O exame do Enem vai dar acesso direto a todas as universidades federais. Portanto, e mais, nós estamos concluindo a votação, Genuíno, João Paulo, Vacareza, o Talmir já votaram na Câmara, falso do Senado, metade das vagas das universidades públicas federais vão para os alunos da escola pública. Portanto, o aluno que se dedicar na escola pública tem chance de disputar diretamente metade das vagas das melhores universidades do Brasil. E, além disso, tem direitos a pleitear o ProUni, que são 500 mil vagas que nós criamos nas universidades particulares. Para os alunos carentes que vêm da escola pública. Portanto, isso é uma motivação para a juventude na sala de aula, porque abre uma perspectiva de crescimento, uma perspectiva de entrar em uma boa universidade e ele tem que se preparar para o Enem, que não vai ser mais aquele exame de pegadinha. Vai ser um exame, são 200 perguntas nas várias áreas, perguntas mais realmente de raciocínio, de formação e a redação, que vai ter uma pontuação importante. Então, isso é uma mudança de atitude em relação à escola pública, que eu acho que vai ter uma grande importância histórica. Quero terminar dizendo que vocês sabem que nós estamos enfrentando uma grave crise, não, a mais grave crise desde 1929, mas o Brasil está resistindo com muita competência. Só dois setores do mundo, a indústria automobilística voltou, o Brasil e a China. Nós vamos ter um ritmo de crescimento melhor que a Europa, Estados Unidos e Japão, coisa que nunca aconteceu na história recente desse país. E vamos sair na frente. Vamos sair porque temos o pré-sal e a Petrobras é uma grande empresa estratégica do Brasil. Vamos sair na frente porque nós temos uma agricultura pujente. Vamos sair na frente. O país foi o país que mais aumentou a exportação de excedentes de alimentos no mundo nos últimos cinco anos. Nós somos o maior produtor mundial de carne, de carne de aves, produtor exportador, o terceiro em carne suína, o primeiro em soja, o primeiro em café, o primeiro em suco laranja, o primeiro em álcool e açúcar. Seguramente nós vamos ter a conferência de Copenhague sobre meio ambiente. Vamos ter acesso para exportar o etanol e, com isso, alavancar a indústria, a cadeia produtiva do álcool e açúcar. Por tudo isso, o Brasil tem todas as condições de resistir a essa crise, que é muito grave lá fora, mais ou menos aqui dentro. Mas é uma crise que preocupa. O governo está fazendo a sua parte com as restrições que nós temos, buscando sustentar o orçamento dos municípios, melhorar as parcerias. Agora, muitas vezes a coisa não anda porque a prefeitura falta iniciativa, falta pessoal técnico. Então vamos aproveitar as oficinas, as várias equipes estão aí do governo. Nós tivemos uma dificuldade ontem, nós viemos para lá, pegamos uma tempestade muito forte ontem à noite. Tivemos dificuldade no nosso avião para descer, mas o nosso desceu. O Dagol não desceu. Inclusive ontem um avião não conseguiu pousar em Araçatuba. E uma parte dos técnicos, especialmente do BNDES, Banco do Brasil, voltaram para Brasília porque não conseguiram pousar. Nós estamos tentando trazê-los ainda hoje para poder concluir. E agora nós queríamos encerrar só o último minuto. Eu queria pedir para vocês, para receberem o nosso prefeito Sebastião Almeida, vai fazer o convite para a próxima oficina, para a gente continuar esse trabalho permanente. Vamos fazer uma vez por mês no Estado de São Paulo. Por último, dizer que essa parceria ajuda a mudar o Brasil. Ninguém mora na União nem no Estado. O povo mora na cidade. E o cidadão bate na porta do prefeito, do vereador, do secretário, cobrando o resultado. E é um direito dele cobrar. E a nossa obrigação é estar junto com vocês, ajudando a dar resposta, melhorando os investimentos, preparando tecnicamente e sustentando as nossas cidades para fazer esse país continuar crescendo, como demonstrou nos últimos anos. Nós tiramos 20 milhões de pessoas da pobreza e vamos olhar mais com carinho a saúde, habitação, educação, para criar um Brasil mais generoso e mais solidário. Muito obrigado, presidente Prudente. Muito obrigado a todos vocês. Essas casas aqui, Tupan, você foi o primeiro a escrever. Mas eu quero que seja o primeiro a entregar as chaves na cidade. Pode convidar que nós vamos estar aqui. Espero que um ano, quando a gente fizer a próxima oficina, todo mundo conhecer o programa habitacional que está nascendo hoje aqui. Muito obrigado, presidente Prudente, toda a região. Muito obrigado pelo encontro. Vamos trabalhar e eu queria chamar o Sebastião Almeida, nosso companheiro, estava ali junto com Edinho, nosso presidente do partido, para fazer aqui a sua última intervenção e um convite para guardar. E aí Obrigado.